Então o teu filho Roba já passou a infância na Febem? Olha, eu acho que você andou tomando milk shake demais. Você não tá nem dizendo coisa com coisa. Agora eu descobri porque todo mundo nesse hotel tem me tratado mal, me olhando com desprezo. Também como é que vão tratar um cara que já espancou a própria mãe? Ora, 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 você conhece o meu senso de humor, não é? Bastante doente. Eu não tinha nada pra fazer aqui. Eu não sou uma mulher aeróbica. O meu melhor esporte é levantar taças de vinho, toda queimada. Olha, a ociosidade é a mãe do vício. Não, 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 não. Você faz um plano muito bom. Tão bom que todo mundo tava me dando um gelo legal. Eu vou te ajudar a deixar esse plano perfeito. Não. Eu vou te deixar com marcas pra você mostrar pra todo mundo. Não, Dadinho. Não, não, não. Você não vai bater em mim. Não, não bate. Não, na minha cara não, pelo amor de Deus. Não bate em mim, foi sem querer. Desculpe. Ai, desculpe. Isso tudo é ciúme, cara. Essa mão de obra toda por minha causa. Querendo me ver mais por baixo do que buraco de metrô pra ninguém me querer. Eu devia... Não. Te dar uma surra. Não, não, foi sem querer. Eu juro que foi. Devia. Não, não vai comer. Não. Não. Não, não. Não. Não, não. 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 Eu nunca imaginei que eu fosse virar um orixá. Tô parecendo a cachoeira. É esse joelho também. Tá tremendo? Não, tá tremendo. Não tá me dando apoio. Também tá me coçando tudo, cara. Então eu falo assim, ó. Vira isso aqui que é remédio pra tudo. Tá aqui o doutor Pedro, o juiz de paz. Boa, vossa excelência. Essa lua dá sede, né, gente? É, tá boa. Por que você tá enrolando tanto, hein? É cedo. Sabia que noiva tem que fazer esperar. Maria Cátia, presta atenção. O Vudu só vai casar com você por obrigação. E isso não é legal. Ele vai acabar procurando outras mulheres, te humilhando. E ele vai sofrer com isso também. Você não pode querer que a pessoa que você gosta sofra. Você vai ter que viver controlando a vida dele, seguindo cada passo, controlando cada minuto. Você vai ser infeliz e ele também. Você não pode querer que uma pessoa que você ama e seja infeliz. Você não quer isso. Quer? Infeliz fica quem chupa o dedo. Deus sabe bem que eu tentei. Pronto! Tudo resolvido! Dói. Vamos ver quem é que vai chupar o dedo. rural. Está tranquilo. Vamos ver. Tchau, tchau. Tchau, tchau.